E aí galera, tudo certo? Aqui é o Vini trazendo um unboxing para vocês. Temos um pacote comprado no Ponto Frio, chegou hoje para mim, dia 14 de junho. Nós vamos agora então fazer a abertura dele. Aqui deve ter um jogo, eu não recordo agora se é um jogo de Xbox One ou se é um jogo de PS4. Bom, como todo pacote deles aqui vem lacrado, vou fazer um pause aqui no vídeo e fazer um corte aqui para remover o conteúdo. Então isso aí está cortado, podemos ver que é uma caixinha verde, então é um jogo de Xbox One. Vamos remover aqui, só um instante e removido. Embalagem aqui, eu acho que é boa, né? E temos então Gears of War 4. Jogo bacana, 4 jogos bônus. Quem compra o Gears of War 4 tem acesso ao Gears of War 1, 2, 3 e o... Acredito que o último é o Judgment. São tudo jogos do... Originais do... Originalmente publicados, né? Para o Xbox 360. Lacradinho. Vamos fazer a abertura do lacre então. Mais um pause. Tirei aqui o... O plástico externo. Eu não sei como vocês gostam de abrir os jogos de vocês. De Xbox. Que ele vem com essa fita aqui, ó. Eu prefiro fazer simplesmente isso aqui. Tá? Eu já vi gente que gosta de arrancar essa fita fora. Eu deixo. Tá? Quando está fechadinho, ele ainda fica quase normal. Sei lá, é um costume, né? Cada um tem o seu costume. Eu vou abrir aqui esse cara. De novo, né? Uma mão só. Definitivamente eu preciso comprar algum suporte para botar a câmera. Eu não preciso ficar segurando com a mão. Aqui. Ó. Gears of War 4. Epa. Aqui. 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 Vamos ver o que que veio aqui. Acho que veio alguns coletes, né? Muitas vezes não tem nada. Ó. Que legal. Vieram adesivos. Adesivos. E aqui nós temos então o cartão com... Ok. Códigos para download dos jogos. É, obviamente eu não vou mostrar a parte traseira, né? Do cartão para vocês. Ó. Mas, aqui ó. Gears of War download tem um código para cada jogo. Então você não precisa resgatar todos eles na mesma conta. Ou seja, se você, por exemplo, tiver um amigo que não tem um desses jogos e você já tem que seria repetido, você pode fazer uma doação para ele ou vender, né? Depende aí de você, daí você vai doar ou vender, né? Então é isso que veio aqui dentro. Então é esse folheto. Em português, pelo menos a capinha está em português, bonitinho. Eu não sei se esse jogo é dublado. Tá, isso eu vou descobrir depois. Vamos ver na nota quanto eu paguei. A nota está aqui e eu vou fazer um pause enquanto eu removo ela. Ok. Temos a nota aqui. Data da compra 5 do 6. Isso quer dizer que não levou nem 10 dias para chegar. O valor pago pelo jogo 49,90. E aqui embaixo o valor incluindo o frete. Então eu gastei esse valor para comprar o jogo. Deixei um valor super bom, né? Por que parece um jogo relativamente novo, né? Ele não é um jogo tão antigo assim. Ele dá direito também aos outros gears. Se bem que os outros gears foram distribuídos já de graça para quem... Não sei se todos chegaram a ser, mas pelo menos se não foi todos, vários deles foram distribuídos de graça para quem tem o Game... Através do Games with Gold, para quem tem a Xbox Live Gold. Mas, tá aí. Esse é um preço bem interessante, tá? Acho que vale a pena. Dificilmente vai baixar mais do que isso. É um jogo de Xbox lá na R$ 50,00. Pô, bacana. Quando eu vi esses dias aí, num shopping, eles querendo comprar o valor cheio nisso aqui. Quase R$ 200,00. Pô, absurdo, né? Então não tem como comprar em loja física. A gente tem que comprar pela internet mesmo. Mas é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou dele aí, deixa o seu like, compartilha ele. Se inscreve no canal. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Falou!